Estica a pele, estica, puf! Estica! Estica a pele, estica, estica. Estica a pele, estica, vai, vai! Levanta aí agora, Puff Levanta e joga Toma aí, tá pulando, Puff Levanta e joga Riba, olha a Duda Ela tá puxando a roupa aí, ó 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 Ela tá puxando a roupa aí, ó